Bom dia de antemão, boa noite a todos, certo? Vou passar um informe pra vocês, tá? Referente à transferência de alguns policiais pro departamento, certo? O período de status deles é indeterminado, certo? O responsável foi o comandante Dantas do outro departamento Fez a transferência do nosso oficial que tá aqui atrás O bigode, certo? Pode se aproximar aqui do bigode, por favor Tá, ele vai continuar respondendo a patente anterior dele, certo? De segundo tenente Espero que todos nós demos aí as devidas boas-vindas ao nosso oficial E que ele consiga executar as atividades dele com as mesmas Como eu posso dizer Com a mesma eficácia que ele vem tendo ou tinha no departamento anterior, certo? Ah, então E aí, seu bigode, quer passar alguma coisa pra eles? Não, não, só agradecer aí pela oportunidade que vem a ser muito bom trabalhar com os senhores Maravilha Obrigado, senhor O cara do momento que fala, né, chat? Até, cara É, pessoal É, ô, Bru, pode separar os demais pra dividir o patrulhamento Junta uma equipe e a gente vai buscar os demais lá no aeroporto pra fazer o agotamento deles São quantos, seu bigode, você pode? Tô no de dez Dez? Beleza Separa aí, Bru, uma equipe pra gente buscar eles lá no aeroporto Mano, assim, hoje eu vou chegar mais tranquilo Tipo, entender como as coisas funcionam, ó Depois eu vou começar a tacar a linha na fogueira Pra botar pra quebrar nesse batalhão aqui, mano Vocês vão ver, que o bagulho vai ficar, é O bagulho é doido e o processo é lento, família Maravilha Ah, os dois ali, eles vão fazer uma atividade Eles estão junto com os demais que vão vir, entendeu? Fechou, tá Vou manter eles ali Pode ser de formação a Corey Pode ser de formação a Comanf Graia vai montar voo Pose Pode ser de formação Speed vai montar as caceres na rua Pose, tio Pode ser as dois GTM vai de GTM mesmo, vai de viatura GTM, senhor Catarina Tô te ouvindo, não Não vai Tá O que vai de GTM pode ir Beleza Você vai de patrulhamento ou vai de GTM? Eu não sei nisso, não vou poder andar de speed ainda Porque eu acho que eu vou ter que ter um curso pra isso, tá ligado? Troca Você vai de patrulhamento? Ah, eu vou ter que fazer o curso, mano, pra speed Eu acho que eu já vou de x Posso puxar um aluno, mano? Beleza Ahn, firmo, pode levar um, pode levar esse primeiro da fila Batista, tá? Quem vai de x pode sair Quem vai de x pode sair de formação Ô, já pode ficar lá da mulete aí, tem um? Ô, boné Sem fome Tá Pode acompanhar lá, Fox, pode ir com ele Vai, ô, esse primeiro aluno aqui Ô, Bruno, separa uma equipe pra buscar avisar no... Oi? Fala, amor Separa uma equipe pra ir no aeroporto buscar o pessoal lá Teria, teria ônibus, senhor Porque se tivesse, acho que seria o mais ideal Da penitenciária Da penitenciária, se não era boa a gente ir lá buscar, ó Aí pegava dois ônibus, eu acho que... Tem quantos, o Bilal? Sim, sim Será que cabe os quinhentos? Dez, que cinco em cada É, dois dá certo Vai o Victor com a luna aqui Se eu vou lá com o Bruno Vamos lá, vamos lá Pode ser? Tranquilo Pode acompanhar o Bruno, acho a vontade Pode, pode Saber como falar, a maneira de falar me retirando, me... Eu acabei coisando, acabei, entendeu, me enrolando nas falas Opa! Opa! Puxa a speed aí, Bilal Puxa a speed aqui Puxa aqui, eu vou puxar a alça Ih, o seu garagista não limpou meu carro não Saiu? Eu não tô nem enxergando Ah, é isso, né? Boa Deve ser que boa É sério É, quinze que vai vir ou dez? Dez Pode, pode Dá até pra colocar um deles pra... Controlar o... Dirigir? Aham, entendeu? Dá, dá Daí a gente vai... Deixa os caras já se virarem, é isso Vamos pegar um, aí a gente faz eles pegarem outro lá no presídio Eles vão de... De P1 É isso, tem que voltar aí Verdade Vai saler a terra aí, que bonitinho, hein, prova Mano, acho que vai ser legal, mano, que é que eu tô animado, tá ligado? Que eu nunca fiz, né? É, veio junto, né? Que eu falo Veio junto, só que eles tão adiantadinho, eu não sei nem porquê, né? Inclusive, eu acho que vai ter que, hein, ficar careca, né? É, tem razão que eu posso estar... O mesmo ocorre aí pra Mina também? Que eu acho que tem algumas... A Mina tem que ficar com o cabelo preso Ah, interessante Pode ir, Ré, tem Tá Mano, vai ser da hora que a gente vai poder pro Gredi, tá ligado? Ganhar patente, tipo... Fazer os custos Mano, eu acho que vai ser legal Mano, eu nunca tive a experiência de ser policial, tipo, sério Nem o chat sabe como é, então Eu acho que vai ser maneiro, mano Eu acho que vai ser interessante Quer que eu vá no... no P1? Da... Vai, leva a Speed lá, que eu vou arrumando aqui já Tá Já vai Já vou então alinhando eles lá, pode ser? Demorou, demorou Vê lá, é... Vê lá duas viaturas fora você Pra ir lá, tá ligado? Buscar, não precisa de muito não Hum, não entendi Duas viaturas fora você Tu vai lá, não vai buscar eles? Eu não vou buscar, eu só vou lá pra alinhar mesmo e tipo... É, então, aí tipo, fora você Vê mais, tipo... Mais um Steve, eu deixo aqui e pego o outro ônibus? É, mais uns quatro Mais uns quatro Quatro Steve? Sim, sim Tá certo Só socar down, down, down Em cima do rabeto Bora, chat Então, de RPzinho de coxa De segundo tenente bigas Segundo tenente bigodezinho Mano, eu tenho que aprender as paradas ainda Tem muita coisa que eu não sei da corporação Tá ligado? Tem muito bagulho que eu vou ter que aprender Tipo, ver quem é meu superior Ver quem não é É, em questão de fala Tá ligado? Tipo, a forma que eles falam, né? Se são bem formais Ou se, tipo, é um bagulho mais... Então, mano E, tipo, sei lá, mano Eu quero ajudar os caras em tudo, tá ligado? Tipo, passar minha visão O que eu entendo de RP Do que eu entendo com uma polícia Eu acho que como seria uma boa polícia Tipo Pô, mano Eu acho que vai ser muito da hora, tá ligado? Vai melhorar muito, parceiro Na moral E é bom a gente não estar jogando hype Tipo, a Turquia não tá no hype Pra, tipo, não ter aquela Pô, mas ação contra a Turquia É... Acontece isso Ação contra não sei o que lá Acontece aquilo, tá ligado? O que é isso? Posso, desculpa interromper Eu posso escalar a 4 Steve aqui pra mim Pra buscarem os demais que estão lá no aeroporto? Ahn... Dos que estão aqui já Buscar 4 Steve? É, não Tipo assim Pegar 4 Steve aqui É... E eles irem comigo ali Buscar o ônibus Pra gente buscar os demais Que estão lá no aeroporto, entendeu? Os que vão fazer o recrutamento Vai lá, sempre bom Pode ser? Tá, obrigado Vocês dois aqui Vocês vão fazer o que é? Então, nós vamos patrulhar Vocês irão patrulhar com quem? Vocês dois só? Não, um cocogério Que é o outro só É, um cocogério É, um cocogério Tem um... Então, um cocogério aí Toma comigo? Eu vou precisar de escolta pra ele no aeroporto? Pode ser Se você quiser acompanhar a GTM Isso é interessante É, chama o P3 então de vocês Que a gente vai ali realizar uma operação Tranquilo? Beleza Tá Eu quis Senhor, olha aí ó Tinha um adicionado o bagulho, tá ligado? Que bom, eu não acho que você não precisa de ajuda Pilar para os carros Aonde? Você vai estar no veículo Aqui que o meu carro está ali Me aquece Tá ali Hum, eu já estou com o veículo Eu estou na Speed Ah, beleza Mas você não precisa de carros Para trazer os... Sim, sim Mas é que se vocês vão pegar dois ônibus ali Entendeu? Ah, tá Para conduzir os demais Quantas pessoas aqui é? Com a classe X, né? São dez, eu acho São dez Eu acho que é só... Mano, pega uma van Então é boa É que o Bru já está fazendo a boa até do ônibus Entendeu? Do ônibus? Ah, fechou Um ônibus é só no presídio Penitenciário Sim, sim, no presídio Por isso que teria que ser rápido Porque ele já está indo para lá Entendeu? Pode ir até só vocês dois Que um ônibus só dá Pode ser? Ok Ah, beleza Vamos lá então Aí segue a VTR aqui Mano, eu tenho que pegar um linguajar mais de polícia Tá ligado? É que assim, remover a multa é... Eu consegui só pagar a multa para você Só lembro Consegui fazer isso Tranquilo Tranquilo Mas agradeço Eu vou ver Mas eu não ganho para hoje, tá? Porque o oficial já... Ele acabou já Caraca, aquela VTR que chegou, mano Vem me dar, bicho É, bom trabalho Bora, meu filho O Rádio é o 908, confere Não, o Rádio é 911 911 911 Qual é o seu QRA? Soldado de segunda classe, Gabriel Feldes Operador, GT Operador, interessante Cadê a... O ônibus está vindo aí já A gente tem que apanhar agora ou depois? Os nomes de todos os obsessos que tem. A gente tem que apanhar. Vamos lá, Bruno. Cadê o bigode? Aqui, ó. Ô, bigode. Peraí, deixa eu botar as caras aqui. Tá. Faz o seguinte, vocês já vão adiantando lá pro presídio e pegam o ônibus. Aí vocês aguardam a gente lá. QSL? Pode... QC? É só pegar o ônibus. É só pegar o ônibus. Vocês vão pegar... Tá. Então vou pedir pra aquele ali pegar o ônibus também. Chame ele também, ô, bro. É melhor? Tá. Vamos seguir aí, ô. Caramba. É muito arrancado essa VTR. Os caras... Mano, os caras é meio tanso, né? Nem tem direito, velho. Cadê os caras, velho? Mano, aquele... Ô, aquele... Aquele soldado ali, mano, ele tá chapado de Todd, velho. É um papo. É um papo. Pô, velho. Que bagunça é essa, velho? Mano, a mina tava junto, né? A VTR da... Olha a VTR da mina aqui, velho. Meu Deus do céu. Tá aqui ainda. Esses caras tão... Eles não tão entendendo, velho, né? Ó, chega lá. Eu já vou começar... Tá ligado? Passar a visão, mano. Esses caras tão meio sonso, mano. Tá ligado? Tão meio sonso. Tão meio lerdo. Não tô entendendo, mano. Aí eles usam um chatzinho ali pra se comunicar, tá vendo? Pra não poluir a rádio. Que é a P-Alpha. Eles nos chamam pelo rádio. Tem que aprender a mexer nisso aí também. O senhor pode permanecer na VTR? Daí vamos em duas... Ah, se guardou, né? Ah, não. Quer que eu pegue o ônibus aí? Pode pegar o ônibus. Aí na hora de retornar, Você volta na... 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 Na poste. Tá? Cês entenderam o que vai ser feito? Pra mim não fui informar nada. Tá. O que vai ser feito é o seguinte... Tá. E qual é o seu QRA? O seu QRA é Alamo. Alamo. O seu QRA é qual? Soldado de Genevieve. Genevieve. E o seu que? Uhum. Soldado de primeira classe, Rogério Senne. Tá. Rogério. É o seguinte, então. Rogério e Alamo. Alamo, você vai no P1 do ônibus... E a gente vai até o aeroporto. Indo pro aeroporto, o senhor vai entregar... É... O ônibus pra algum dos soldados que vão estar lá. Alguns dos recrutos que vão estar lá. E eles vão vim conduzindo. E a gente só vai vim acompanhando eles até a DP. Que é sério? Ah, beleza. Deu pra entender? Deu pra entender? Deu, deu. Entra na... Entra na... Beleza. E deixa eles assumir a primária do ônibus, tá? Vamo lá. Eu só não sei cadê o outro ônibus. Eu acho que o outro ônibus já foi pra lá. Correto não seria fazer isso, né? Ajeitei-me chegando agora. Cadê o outro ônibus? Ô, o ônibus ficou parado ao meio do caminho ali, pô. Mas por quê? Abandonaram? Não sei. Tinha um conscrito lá dentro e do nada ele sumiu. Ixi... Aí tá... Cê sabe onde tá? Que daí desce um dessa VTR e pega. Eu vou dar uma olhadinha ali pra trás ali pra ver se eu acho. Tá. Vamo lá que eu te acompanho. Ai, véi. Que ódio. Tô com sede, mano. Ai, merda. Cê tem água aí? Deixa ele, mano. Ô bosta, viu família? Tô todo sucateado, cara. Deixa eu voltar ali pra gente ver o bagulho do ônibus. O moleque tá lá no aeroporto, sim. Se o ônibus der perfeito, mano. Se não der, vou ter que buscar outro. É meio foda, véi. É como se fosse alinhar uma nova tropa, tá ligado? Algum dos senhores aí tem água? Oi? Água. Tem. Tem? Você quer me passar água, por favor? Sim, sim. Do carro. Ih, tem não, pô. Só é o que tem. Acho que dá pra ir enviar, não. Não, tem que sair do carro. Não, não é pra mim, não é pra mim. Fai aí. Eu envia pra ti, foi? Foi. Ah, não. Não. Envia pra ti? Acho que não. Não tá indo. Obrigado. O que foi? É SM na QTC do QTH do... Só um dá? Será que só um ônibus dá? Porque são 10 pessoas, né, mano? Acho que não daria. Quem tava no P1 era o C4, mano. Ou o John, não entendi. Era o C4. E tipo, acho que ele não entendeu o sentido da parada, o que era pra ser feito. É que é foda organizar pessoas que você não conhece, você não sabe o nome, tá ligado? Tipo, patente nem nada. É complicado. Vai ser um trabalhinho foda, tá? Que a gente vai ter que ir na guarnição, ó. Tô sem mochila, tô sem comida, sem água. Que acaba bem mais rápido as coisas. Por isso que tem que andar com muito, tá ligado? Ainda bem que o vovô já deu uma moeda. Que daí deixou forte. A GTM veio. Não é... Não achou provavelmente o C4. Vou ser pra Q10D, mano, nesse ônibus. Porque você não tá em serviço. Eu tô em serviço já sim. Tô setado. Eu acho que eu já entro em serviço automaticamente. Ahn! Ah tá. Tinha a ver se tem mais menina aqui, né? Que coisa? Ahn! Ai! É o porte do ovo! Ai! Toru! Que luz! Quer que eu coloque o atravessado aqui, senhor? Não, não. Descruza o braço aqui, por favor. Isso, maravilha. Vamos fazer o seguinte. Tem mais alguém? Não. Você apresenta aí de um em um só pra eu ver quem são as raridades aqui. Pode começar o da senhorita aqui, ó. Não tá ouvindo, será? Tá me ouvindo aí? Isso. Tá. Próxima. Aluna Maia Pink está apresentando, senhor. Maia o que? Pinkes? Maia Pink. Maia Pink. Tá. Entendi. É a outra aí? Pode ir. Sequência. Yasmin? Eu não sei quem é essa menina. Ah, Manu. Pode falar. Aluna Mariana Diva se apresentando. Mariana, correto. Aluna Mônica Pink está apresentando. Mônica? Isso. Pinkes? Pinto. Pinto. Entendi. Sim. Bate continência aí, por favor, Suzão. Nem sei se é continência, não me diz, mano. Isso. Qual é o teu... teu QRA? Aluna LZ na costa da Mata Rolana. Não fala, né? Aluna LZ na costa da Mata Rolana. Entendi. Não fala, né? Falei que sabe. Aluno JT salute, senhor. Salute. Boa noite, senhor. Aluno Scott, salute. 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 Salgordinho. Salgordinho. Salgordinho, né? Uhum. Aluno JT não vai participar do recrutamento. Estou perguntando os melhores. Por que vocês estão falando que capota lá? Onde capota aqui? Maravilha. Quem são os melhores? Novamente. Eu, senhor. Alguém mais? Eu, eu. Podem assumir o P1. Divide aí. São 7. Vai 3, 4. 4, 3. Entra nos ônibus e acompanha o comboio aí. Que é sério? Obrigado, senhor. Que é sério. Estão muito engraçadinhos. Estão muito engraçadinhos o troço. Até as asas dos moleques eu vou ter que cortar. Vocês estão vendo? Ei, ei. Quem é, quem é, quem é? Bom dia. Tiago Lodo, senhor. Por que que o senhor está chegando atrasado? Nossa. Tive um problemão. Teve uma ocasião de agressão lá, sabe? Eu tive que ligar pra polícia daí e acabei me atrasando. Lá, aonde? Ali perto da praça, pô. Tava o pessoal se batendo. Eu tentei a partir da... Senhor. Oi, é... Senhor. Pô, não. Sim, senhor. Isso. Minuto só. Escuta o atraso, tá? Pode ir. Oi, chefe. Ah, entra ali. Ah, que esse velho deu um problema, ok. E uma da Fox estava conosco, ela tomou um chazinho, mas daí ela tá sem ter na rádio, no túnel. Tá. Vocês vão aguardar ela chegar ou vão deixar o carro aí pra ela? Ela já tá aqui, pô. Eu já aguardei ela voltando. Ah, então. Sem problema. Só... Só que esse velho deu um problema ali que trancou por dentro, daí a culpa já não, sabe? Hum, entendi. Tá. Trancando então. Vamo. É, tem vaga ali, tem vaga ali. É, tem vaga ali, tem vaga ali. Vaga ali. — O que que eu sei, você vai... Não, mano, não é que eu saí. É que eu vou fazer só um RP diferente, tá? Pizinho de coxa humilde. Até os moleques tão todos cheio de gracinha, menor. Ai, tá bagunçado, hein, rapaziada. Aí é foda, hein, mano. Aí é foda. Não, ele desmaiou Ele tá lá embaixo, desmaiado Ai, caramba A gente não pode atrasar aqui Algum dos senhores quer ficar aí pra pensar Faz o seguinte, leva eles pra lá Tá, senhores Tá, PSL então Nossa, só pra ficar avião, mano Só pra ficar avião Mano, como assim, cara Acompanha o comboio, eu tenho que fazer a frente do bagulho, né, mano Eu na frente Deixar as duas Eterra atrás Como vai ser o recrutamento deles? Eu não sei Não sei também se eu vou participar, hein Enfim, tá ligado Mas eu vou passar a visão pra eles, mano Se houver algum de gracinha Se houver alguma pajaçada Eu vou cortar na hora, mano Porque aqui é pra ser levado tudo a sério E eles tão brincando, tá ligado E se você tá em serviço, tô sim Eu acho Na verdade, eu não tô Porque eu não tô Porque eu não tô vendo os bleeps Não tô vendo os bleeps no mapa Então acho que eu acredito que eu não tô Um cara do tenente De começo e de início Pega, vocês viram? Nossa, a distância do primeiro pro segundo ônibus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, fica esperto não Já ia abordar, tá ligado Passar buzinando pro meu comboio, filho Que bagunça é essa, tchau Segundo tenente coronel Tenente coronel, não, não Segundo tenente bigas aqui na A disposição Vocês viram que já quebrou pra esquerda, tá ligado Eu já ia, mano Eu já ia dar voz Já ia render os caras ali Deixa ele sacar e ver se não tomava logo de fuzil Ah, ó ainda Preciso entrar em contato com o oficial Leonardo Dafter Por gentileza Algum policial de boa alma consegue me socorrer aqui no meio do nada Não, ele quebrou É, policial agora virou Eu já chamo ele pra conversar Quem? E os moleque nossos aqui Chamar pra conversar Colombo e aguardo vocês na pedreira Ai, qual é eu, fã? Ciao, porque eu já trai vocês na pedreira Tá bonitinho, tá o combo aí, tá bonitinho de se ver, viu? Tá bonitinho, viu? Só essa VTR que entrou no meio ali agora que... Entra na rádio. Querendo dar um baco nos cria, é... Opa. Opa. Vai pra Paleto com eles, pede pra ir direto pra Paleto. Paleto, já? Tá. Qual local de Paleto? Na DP. Na DP? Tá, que é sério. Tá, que é sério, então. Os meninos estão batendo. Ah, então aquele ali é o carro do comando, se pá, né? Ih, rapaz, achei que já ia tomar uma taxadinha. PK tá se achando, sabe de nada. Ih, qual foi? Qual foi, qual foi? Recrutamento do Bigode... Do Tenente Bigode, tá? Eu preciso dizer que eu sou o Segundo Tenente. Será que eu preciso? Eu posso falar só que Tenente Bigode, né? Ou o Segundo Tenente. Eu acho que vocês acham que ficou mais bonitinho o Segundo Tenente, né? Segundo Tenente se apresentando. Segundo Tenente Bigode se apresentando, que é sério. Pede pra eles irem pra DP, vai demorar. Tá, é isso. Eu vou acompanhando, mano, só pro comboio ficar, tá ligado? Chave de cadeia. Se passar alguém fazendo gracinha, buzinando... Mano, vocês vão ver, parça. Vou agir como oficial, tá ligado? Deixa alguém vir zaralhar, buzinar... Ah... Nossa Senhora, tio. Mas só ele tá ligado... Esse bicho de novo enchendo o saco, mano. O céu de justiça é meu ovo. Quem é aquela menina de cabelo vermelho? É da Rosa. É da Rosa, a Tisuki, a Manu e a Aninha. Maravilha, meu ovo. Maravilha, meu ovo. Maravilha, meu ovo. Daí eu vou ver se eu consigo fazer uns desenrolos, tá ligado? Se eu consigo desenrolar mochila, pegar PT, pegar o resto das paradas, entendeu? Mas primeiro eu tenho que acertar tudo de todo mundo primeiro. O RP acho que vai começar só depois que eu terminar isso. Aí a gente vai, sei lá, patrulhar. Se tiver alguma ação de sequestro, algum bagulho, a gente vai, sei lá, tentar ir lá pra... Fazer as paradas. Vai ser maneiro, velho. Quando tiver um banho, cara, eu tô empolgado. Eu treco pra esse tipo de RP aqui no papo. Que eu nunca fiz, tá ligado? É algo novo pra mim, então acho que vai ser maneiro. Mas é muito lento, velho. Ah, meu ovo. Hs vai adorar ser coxa? Ah, eu acho que tipo, nada a ver, tá ligado? Eu acho que ele não vai ir. Por isso que ele cria outro personagem, tô tipo, nada com nada, tá ligado? É, biscoito, bolacha, chatinho, começou a bagunçar, hein? Começou a bagunça, hein? Tava tudo tranquilo. Mano, o ônibus embala muito, cara. O japonês na primeira ação amassou muito. Eu posso botar no meu currículo, que eu virei policial, né? Por que que só vieram os dois ônibus? Pode colocar aí mesmo, coloca de ré. Coloca, isso. O Waldoch aqui. Desce todo mundo aí. Alinhe vocês aí. Pode colocar a mão pra trás. São cinco, seis, sete, oito, dois, quatro. Faz duas filas aqui, ó. Faz uma do lado aqui, ó. Isso. Vai mais uma pra fila das meninas aqui, ó. Ô, senhor. Opa. Fica o melhor padrão recrutamento. Duas filas de cinco. Como seria? Duas filas de cinco, aliado. Vem mais um pra cá. Não vai ter no caso, né? Só tem nove, eu acho. Nove, então... Tem dez mesmo, tem dez. Na verdade, tem nove. Vai um pro lado aqui, rapaziada. Lá das meninas. Dá melhor fazer, sei lá, de três, ou não? Mas aí, daria quantas? Tem quatro, sete, nove. É, faz uma de cinco e uma de quatro. Pra ficar melhorzinho. Então, vem mais um aqui, ó, pra fila das meninas. Vocês não tão ouvindo, não, rapaziada? Tô, não. Eu tive um. Ah, então. Vai mais um lá pra fila das meninas e um aí atrás dessa fila. Alguém tá com fome aí, senhoras? Eu tô começando a ficar aqui também. Eu tô com sede também. Tá, vou lá pra fraca aí. Então pega aí que tá ficando mais alto aí. Vou distribuir as carrafinhas por aqui, tá? Eu acho que não. A gente vai. Como é que... Eu não tô conseguindo pegar aqui, não. Eu tô suave, pega aí o... Ah, tá. Come rápido, senão vai. Ah, peraí que precisamos de você. Tá mochilando? O que eu agradeço, senhor. Achei. Acho que tem que sair de perto. Ah... Boa, bando, certo. É a primeira vez em serviço, né, nessa ADP aqui também? Ah, é que dá. Achei. Aê. Aqui? Eu tenho que escrever uma coisa aqui na ficha? Tá. Sim. Porra, você vai descarrega o outro lado. Pronto. E aí? Aham, deu certo. Fechou? Aham. Dá pra pegar mais do arsenal aqui? Que eu só consegui pegar o fuzil. Ah, então arsenal só lá na ADP ou no presídio. Beleza? Tá sério. Deixa eu só enxergar a fenda. Depois você passa com o fio de pertinho. Tá. É, precisando de comida? Acho que lá no galinheiro dá pra... Comprar, né? Pegar lá. Não, só... Tô de boa agora que o soldado ali me deu um alimento. Uma comida não, porque daí fica estranho. Acho que. Ó, escutou uma coisa aqui que eu vou falar pra vocês, hein? Isso aqui não é brincadeira, mano. Se tiver alguém de brincadeirinha, de zoeirinha aqui, já pode pegar a fila e sair andando. Certo? A parada aqui é pra ser levada 100%. 100% aqui no correto, mano. A sério. O bagulho eu quero ver levado a sério. Não quero ver palhaçadinha, brincadeirinha, não. Eu já vi uns ali fazendo brincadeirinha. Já cortei na ADP. E eu não quero ver nenhum de vocês fazendo brincadeirinha, não. Eu só vou fazer o bagulho pelo certo e sem palhaçada. Excelente? Excelente. Demora, então. Excelente. Cortar a asinha de todo mundo pra ver se tá ligado? Afasta aqui a primeira aqui, só pra mim pegar aqui a... Se afasta, pra eu pegar a garrafa d'água. Pode voltar. Foi, tu conseguiu pegar? Consegui. Quem foi que falou? Eu. Ah, tá. Ah, é porque tem que tá... Tem que tá longe. Era pra você ou era pra eles? Não, eu tinha dado pra ela. Ela falou que não precisava. É, coloca a mão atrás aí, ô recruta. Atrás das costas aí. Como é que faz mesmo? Como é que eu... Não sei. Caraca, meu gama já tá muito alto aqui. Tá muito escuro, velho. Como é que é? Pensa um pouquinho. Pensa um pouco aí. Pensa um pouco aí. Pensa um pouco aí. Pensa um pouco. 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 Esses vagalume aí. É, então. Você viu? Vocês são vagalume? Essa roupa aí que vocês estão... Essa aí não é a roupa do recrutamento. Vocês estão ligados, né? É a que tava lá. O que pediram. É a que pediram. Ótimo. Arrumar a fila. Pior que tá arrumadinho. Assim pode tá meio tortinha pros lados, né? Normal. Não dá pra deixar 100% não. Ó, fica todos aí de pé juntos. Igual o chicken aí, ó. Igual o primeiro. Pega o exemplo. Todo mundo sabe fazer isso? Pensa aqui, viu? Vou descer aqui. O bigode. Cabelo. Como é que faz isso? Não deu tempo. Pode ir lá. Aqui do lado. Vai lá, tem dinheiro? Pode ir lá de ter, meu prêmio. Hum, acho que posso ter. Vai lá. Acelera. Oi, pode falar, senhor. Seguinte, eu já conversei com os oficiais ali. O Bru tá vindo com o gré, né? Não chegou. Eles vão agilizar o processo de equipamento dele, certo? Que é sério. O recrutamento vai fugir um pouquinho do padrão da TAMI, certo? A gente vai focar mais na instrução, explicar como funcionam as coisas internas do departamento. Correto. Vai fazer um taf com eles, vai conversar com todo mundo, vai tirar dúvidas, etc. O pessoal pode ficar aberto e vai tirar dúvida pro pessoal que vai estar auxiliando eles ainda com o recrutamento, certo? Perfeito, perfeito. É isso. Tô esperando eles se organizarem e a gente já dá início, hein? Ah, é... Vem aqui, rapidinho. Vou te passar um record. Bom, você chegou em uma hora muito boa. Aparentemente a gente tem uma operação pra realizar hoje, certo? O Vigre vai te procurar e vai te passar a instrução sobre o que vai ser feito e qual que é o objetivo da atividade, certo? Tá, correto, correto, perfeito. É, o senhor quer que eu apresente os mesmos ali pro senhor? Ou não? Claro, claro. Vamos lá. Vamos lá. Senhores, esse aqui é o comandante Moreira, tá? Eu quero que cada um se apresente a partir da primeira aqui, assim que acabar a fila. Vocês podem se apresentar da outra. Pode começar. Com Cris da Mariana, Dina se apresentando, senhor. Apresentar é vontade. Aluna Maia Pink se apresentando, senhor. Apresentar é vontade. Apresentando o quê? Não é maldade? Aluna Gabi se apresentando, senhor. Apresentar é vontade. Apresentar é vontade. Apresentar é vontade. Aluna Scott Salute se apresentando, senhor. Apresentar é vontade, senhor. Aluna Mônica se apresentando, senhor. Apresentar é vontade, Mônica. Conscrito Lourenço Miranha se apresentando, senhor. Apresentar é vontade, Mônica. Aluna Alexandra apresentando, senhor. Apresentar é vontade. Apresentar é vontade, pode descansar. Central, alguma unidade foi verificar se aqui é Rio de Oficial, querido, aí? Aluno Gordinho se apresentando. Apresentar é vontade, gordinho. Aluno, senhor. Apresentar é vontade, senhor. É o que é Rio de Oficial, querido? Aluno Gordinho se apresentando, senhor. Aluno Gordinho se apresentando é vontade, senhor. Pode descansar. Vai faltar mais um. Ele tá feliz só por cortar o cabelo aqui. Tá achando que a vida é uma bagunça. Não tenho nem que conversar. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu acho que os mesmos aqui com o cabelo ralo também nem pode estar, tá ligado? Mas... Vai lá, vai lá, vai lá. Não, 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 pega o pessoal ali, ó. O pessoal tá ali e vai se suicidar. Cadê o pessoal que vê com você hoje? Tu não sabe o lasco ou não. Eu não sei, entendeu? Mas... Mas a gente pode aprender a saber, tá entendendo? Com o escrito gordinho 21. Com o cabelo branco. Qual? Não, faltou o cabelo branco. Qual menos algum grupo é mesmo? A compra. Seu cabelo, não faz. Não manjo nenhum, mas gostaria de entrar aí na tática. A do nome da tática? Negativo. Bem... Você quer quatro? Você, Fica. Com o mano de operações... Denome. JN. Residenciais. Isso. Qual? Qualquer qualidade, JN. Especial. É, mano. É alguma coisa... Sente operações... Alguma coisa R e... Especiais. Gosta não? Negativo. Por que você não gosta? Não é minha especialidade, senhor. Você gosta do barulho da aeronave? Uma S-350? Negativo. Não gosta não, né? Que grupamento que você é o médico? Pode repetir, por favor, senhor. Que grupamento que você é o médico? Especialidade nas áreas do chão, senhor. Especialidade. Tu quer virar minhota? Como é que você está rastejando no chão? Bom otário. Especialidade nas áreas do chão é foda. Negativo, senhor. Então tu quer fazer o quê, doubo? Tu quer ficar no chão? Chão é onde? Chão todo mundo está, pô. Tu está pisando no chão agora. Então pronto. Como conseguir que está bom para você? Especialidade. Positivo, senhor. Ah, perfeito. Então fica aí, então. É isso, senhor. Você? Sim, senhor. Nome, idade? Tiago Lobo, 21. 21? Vai ser de entrar para a Core, sim. Qual que é o nome da Core? Comando de Recursos Especiais. Comando de Recursos Especiais. Será? CRE agora. Comando. O que você está de corrente? Operacional. Seu pai, o que você está de regata? Seu pai também? Não tinha... Não tinha camisa do meu tamanho, senhor. Qual que é o seu nome? Tiago Lobo. Por que você está imitando um grilo, Tiago? Um grilo? Não estou vendo nem um grilo, senhor. Deve ser o mato ali atrás, ó. É, estou lá, né? O que é o seu nome aqui, moça? Ixi, eu não fui ele. Gabi, senhor. Gabi. 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 É só Gabi, só o seu nome? Gabi Oliver. Ô, bigode, busca ele aí, Glói. Isso aí, foi embora. É, deixa aí, eu já volto. Gabi, o que? Gabi Oliver, senhor. Oliver, quantos anos você tem, Gabi? 22. 22. Céu me ajudou em um grupamento, não? Core, senhor. Qual que é o nome da Core? Coordenadoria de Recursos Especiais. Mas foi a que mais chegou perto, tá? Abre a perna aí, Gabi. Comando Operacional de Recursos Especiais. Será que é isso, comando? Mariana? Recursos Especiais. Qual que é a sua idade? Qual não faz isso aqui? Esse porra aí eu já não... Pode vir mesmo pra frente aqui. Comando Operacional... Tá certo, pode abrir a perna, tá? Você tá descansado. Vai juntar a perna quando você for se apresentar. Você também, pode abrir a perna aí. Os demais aí também. O seu nome? Conscrito Scott Salud, senhor. Scott Salud, você também é o ISC? É, eu também reproduzi o ISC, senhor. Tá certo. Qual que é a sua idade, Scott? Como, senhor? De uma... De uma idade. 22 anos. 22. Tá certo. Você é uma de algum grupamento? Core, senhor. Qual que é o nome da Core? Coordenadoria de Recursos Especiais, senhor. Chegou perto também, mas não é. O seu nome é quem? Mônica. Mônica? Isso. Qual a idade de Mônica? 24. Quase. Você é uma de algum grupamento? Core. Qual que é o nome da Core? Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Por que que vocês insistem no erro? Se a moça ali atrás, ali, de cabelo vermelho, errou. Ele errou. Você vai errar também. Eu acabei de falar que tá errado. Tá escutando direito. Por que que tá de Juliette? Por que que tá dando a minha cabeça, senhor? Prodor, né? É, não é só você tirar ele. Vou escrever aqui, Renan. Dá uma tacada, velho. O cara liga pro Viga. Cara, eu acho que ele ia me procurar, velho. Tem uma contada que não tem do porquê do lugar de Gato Leão. 19. Só verificar. Que grupamento é seu mesmo? Core, senhor. Qual que é o nome? Comando Operacional de Recursos Especiais, senhor. Ah, tá. Somente um aí, né? É, isso mesmo. JT viu na minha live. Tá bem, tá leve. Repete isso. Comando Operacional de Recursos Especiais, senhor. É, tá quase. Ainda não é. Qual que é uma palavra aí que você errou aí? Por que que você tá de cinto aqui, o que eu construí? Viu comigo no aeroporto. Ah, veio com você. Veio, eu coloquei e veio comigo. A calça é muito larga, bro. Sim. Tá certo. Não, se a calça for larga, tá certo. Tá usando cinto aí, tá bom. A calça não caiu na hora que estiver correndo ali no meio do paleta. É isso. Não é... Não é... Não. Comando, mano. Deve ser coordenadoria, então. Quem daqui tem experiência com o policial? Eu tô falando baixo? Eu, senhor. Mas dá pra ouvir. Senhor, só precisa de comidas. Alguém tem comida aí, pessoal? Eu também preciso, senhor. Negativo. O Jô tá chegando. Não, o comando foi buscando. Tá buscando isso. Tá muito ruim? Já tô com a visão ruim, já. Fiscando? Uhum. Eu preciso esperar um pouquinho aí, porque ninguém tem... A casa dela, a gente toma médico aqui, não tem problema, não. Ah, eu tô chegando aqui na aeronave. Eu tô amenguista, mas parece que a gente... Ué, não era uma... Eu acho que não era. Eu acho que sim. Eu entendi. Você erra. Qual que é o nível da experiência de vocês aí? De... O que seria? De 0 a 5. Você fica com a mão levantada quem tem o nível de 0 a 5. Você se considera razoável, ué. Se a escala total seria de 0 a 10, senhor? Mas foi eles que buscou por favor e... Não, de 0 a 5 até agora. Eu vou pra cima de 0 a 5. De 0 a 10. Quem se acha de... De mediano a bom. Quem? Quem? Vocês estão com fome, vocês? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... Os demais nunca tiveram nenhuma experiência com isso. Tá, esse primeiro aqui, precisa? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ei, Digoge, o que tu acha aí? A guarnição aí tá complicada, viu? Tá, tá diferente? Tá, tá complicada, tá diferente, tá diferente. Tem uns infiltrados aí, porque os que eu conheci não era assim, não. É? É o que é isso aí? É, é o que é isso aí. Você andou ensinando algumas pessoas aí? Preciso de comida, senhor. Tem alguns aí que são meus alunos, viu? Tá certo. E água também. Espero que seja os que tenham experiência aí, viu, Bigode? Não, não. Todos aí, apesar de... Acho que eles estão nervosos, entendeu? Primeira vez aí, acho que eles estão nervosos. Ô, Bigode, falou pra mim. Você é o mais novo deles? Então o cara ali tem 47, tem os caras ali... Não, eu não vi ninguém mais novo que você, cara. Não, eu também tem 47. Não, é 22 que eu falei, né? 22. Você falou que ele tem a 20, pô. Ali, os caras 21, 22. Ah, tô ficando assustada. Tô chegando maluco, entendi, entendi, entendi. 22 é o número bom, pô. É de meu aniversário, pô. Gosto muito. Tá vendo? É de meu aniversário, pô. Ó, o cara ali no olho branco, hein? Ali é chave. Bom, vamos lá, pessoal. A gente não vai se estender muito aqui. Vamos dar início a algumas instruções. Eu já aprendo, tá vendo? E vamos fazer o seguinte. A gente vai separar em dupla aí vocês. Pra que... Pra que possamos ter um bom rendimento aí no aprendizado de cada um. Certo? Então, pessoal que tem experiência, levanta a mão. Novamente, por gentileza. Pronto. Agora, permanece com a mão pra cima e vai até um amiguinho que não tem experiência. Se, no caso aqui, a gente tem só quatro que não tem experiência. E a gente tem sete que tem experiência. Vocês fazem as duplas aí, tá? Então, ó. Que tem experiência aqui. Por exemplo, a moça aí, se quiser sair com a moça de cabelo azul, já pode ir. A moça aqui já pode ir com o amiguinho da frente aqui. Os dois últimos aqui, cada um pega um aqui, ó. Tá faltando um que eu acho que vai completar os dez aí, viu, bro? Tá. É porque eu acho que o cachorro pegou. Tem gente pra... Ah, é. Beleza. Só um só. Junta as duplas aqui, pessoal. Não vai muito longe, não. Fica aqui, ó. Faz a formação do mesmo jeito que vocês estavam, porém em dupla. Aqui, ó. Vocês dois têm experiência, né? Positivo, senhor. Positivo. Falta lá atrás do outro ali, ó. Você com o pé direito na faixa branca. Dele. Vai lá vocês também, pessoal. É, eu vou dar. Lá atrás deles, ó. Vai lá três deles também. Normal. Vai lá atrás também. Fala, velho. Fala. Faltou ou não? Faltou um só, né? Ih, isso aí. Bincadeira, velho. Bom, eu vou dar uma explicada aqui, se depois algum amigo de vocês aí estiver a chegar aí, vocês repassam pra ele aí, fechou? Sim, senhor. Positivo. Sim, senhor. Ó, vamos fazer um negócio didático e pra ter um aprendizado a mais aí pra todos ver. Sim, é preciso. Eu tô no valor de trabalho. Vamos lá. A gente vai fazer uma atividade. E a gente vai fazer algumas perguntas. Minha salva-se-via. Pra saber qual que é o conhecimento de vocês. Posteriormente, vocês têm a experiência com ajudar o amigo que não tem. Qual que é o objetivo? Todo mundo aqui sair aprendendo pelo menos o básico. Pelo menos o que é necessário pra ser um aluno. Por acaso, alguém teve a iniciativa de ler o manual de conduta? Ó! Ai, cadê, cara? Então, vamos lá. Vai ser de extrema importância que vocês leiam. Por quê? Cada cidade tem uma norma dentro da polícia diferente da outra. Cada polícia tem uma norma diferente. É, então, mano. Essa menina tá falando muito. Já tô logo pra falar. Minha, então, o que? Tu é do hospital? Que é sério. E tu tá fazendo o que aqui? Você é da guarnição? Da polícia? Mas eu acho que vai que ela é mulher do comando aí. Então, é importante que todos saibam pelo menos o básico. Vamos fazer o seguinte. A gente tem instrutores ali na frente. Eles vão instruir vocês a partir do hospital abordado. O senhor tá falando alto aí, ô, cidadão. Maravilha. Qual é o seu QRA aí? Oi. Qual é o seu QRA? Segundo soldado, bonezinho. Segundo soldado, senhor. Positivo. Quanto tempo você tem na guarnição? E atual um ano já. Um ano na guarnição e em 10 segundos soldado? Opa, positivo. Eu sou muito fraco, eu sou o Guaritacatia. Brincadeirinha, tô brincando. Tô brincando. Tô há quatro dias. Quatro dias. Comandante bigode. Segundo tenente bigode. Só pode ser comandante bigode. Não, comandante não, segundo tenente. Entendeu? Guarnição tava muito, entendeu? É, tava muito bagunçada, né? Cheguei aqui pra alinhar, né? Cheguei aqui pra alinhar as coisas. Não vai subir minha core não, bigode? Muito, muito trabalho, entendeu? Muito compromisso. É. Vai nem pra entrar na core. Quer comer alguma coisa ou bigode? Quero não, quero não. Tô tranquilo, senhor. Como é que é? Não vai entrar na core não com os alunos aí novos não? Não, os alunos não sei. Vocês vão entrar lá. Não pensa não? Ah, eu tô mais como... Segundo tenente, eu sou uma pessoa mais cabeça, entendeu? Um cara que troca tiro, não. Minha vida tá... Poderia ser, bigode. Eu tô valendo muito, entendeu? A viatura da core pode 8 pessoas, sabia não? A viatura da core? É, da core. É isso mesmo, comandante? Pode 8 pessoas. Que isso. É. É isso mesmo, Serra? Que a viatura da core aí pode 8 pessoas? 16. 16? Em uma VTR? Cabe 8. Cada um carregando... Ave Maria. É um ônibus, é, macho? Ainda não, moleque. É. Cabe 8 na viatura, mas 8 deitados, né? Que isso. Deitar na cação. Não pisar nesse mundo. E aí, Serra, você acha que essa futura guardança aí tem futuro ou não? Pô, eles queriam entrar na unidade, mas não sabem o nome da unidade. Não sabem o nome da unidade. Qual o nome da unidade de core aí, o senhor sabe? Oi? Como é o nome da unidade da core? Da core? É. Sem simplificação, quero nome completo. O nome completo da core? Ah, não sei não. Não sabe, né? Não sei, mas eu posso... Você sabe, Tenente? Eu sei, senhora. Como é que é? O que é que eu falei aqui agora? Assim, eu sei mais ou menos, entendeu? Ah, menos também por fora, né? Uma palavrinha, só que eu acho que, entendeu, não tá muito bem alinhado aqui. Qual que é a palavrinha? Eu não sei se começa com comando, é comando? É comando. Tá, então eu acertei a primeira. Operacional ou não? Talvez. Talvez. Comando operacional de ações. De ações. Isso, coa. Ah, besta, toma. Qual é a segunda palavra aí, o senhor? Segunda? Ah, talvez você tenha acertado, talvez não. Não, então é comando... Se não for operacional, é comando de operações. Ou não? Comando de operações. Comando de operações, né? Deve ter um recursos, ou não? Ah, tem muitos recursos. De repente, né? Ah, então seria o que eu sei, pô. Serra o pai estudado, entendeu? Li todo o manual hoje, daquele jeito. Papo um, piru de tampão doce. Faz tempo, não escuta isso aí? Faz tempo? Pior que é, pô. Ah, LN 1001? Pior que é, viu? Oldizado, tem que ser old pra lembrar desse amigo. Nossa, esse cara aí... Eu sou o cara mais surtado que eu já vi na vida. Tá faltando um ainda, ou não? Não, acho que já voltou, né? Não, não, não. Tá sim. Vou como é. Minha irmã tá aqui. Conhecei essa moça aqui, ou tenente? Fechou. Não conheço não, não conheço o nome. Vem com nós, se quiser. Opa, tudo bem? Tudo bem. Por que que ela participa do recrutamento, que ela é médica? Vem com a gente, vem com a gente. Não, não, ela é atacante do vovô do Flamengo. Faz duplo o Gabigol. Ah, entendi. Ai, vovô, que saudade do vovô. Ela joga no time de basquete do Flamengo. Não, mas essa moça aqui, essa moça aqui é a dona do hospital, né? Né, moça? É dona, aham, eu comprei. Ah, maravilha. É a dona do hospital. Zero um do hospital, ela. Ah, dona do hospital. Por que que ele levou duas duplas? Ei, eu fui taxada hoje por dar um teaser. Eles vão sair? Eles vão pra onde, velho? Vocês duas. Calma aí, calma aí, mano. Vocês duas. Ei, mas aquilo ali vai ser o recrutamento de pagote, né? Eu vim aqui porque vai ter o recrutamento de pacote. Gote não, é o pacote, no caso. Pacote, pacote, pacote. Pacote? Eu quero pra entrar pra essa equipe, ó. Comando Operacional de Realizações Especiais. Ui, Realizações Especiais. Positivo. Positivo? Recurso, Realizações também é foda. Realizações especiais. Tô sabendo legal, hein, saudade. Ah, bom. Você quer que eu te mostre como policial ou guerra? O que? É você comando aí, das Realizações Especiais? Positivo, meu estilo? Agora não, né? Bola tá em cerveja. Não, quando eu saí, então. Ah, bonitão, né? Não vou comentar nada não pra você. Tinha que ser lá e tinha que ser aqui, caralho. Ah, tô, mano. Ah, tô, mano. Tem a hora aqui. Ah, é que na minha cabeça. Vai carregar no braço aqui, é. Como é que eu puxo ele aqui pro meu braço aqui? Na cara, na cara. Ó, mano, sempre quis fazer isso. Calma aí, bigode. Tô resumindo. Calma aí, bigode. Nossa senhora, trocar um tiro. Ó o escudo, mano, ó. Ó, ó. Ó, ó, bigode. Achei você, rapaz. Achei você. Achei você. Eu sou pegando a VTR, meu teu pé. Ah, ainda, vou fazer um recrutamento de pagote. Ó, esse oficial aqui é atafado, amigo. Esse oficial, ó. É. Ah, eu mato todo mundo na município e boto os caras fazer ficha. O que que aconteceu aí, né? Ah, mentira. É, eu mato todo mundo na município e boto a fazer ficha. Eu vou ali comprar comida e já volto. Cadê ele? Até hoje. Até hoje. Eu fui com o vovô, eu vi com o vovô, eu vi com o vovô. Ah, ele veio pro recrutamento da Kory aí, ó. Ah, da Kory, pô, foi com o recrutamento da Kory. É, rapaz. E aí, bigode, 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 bigode. Cory, tem prioridade em ação, entendeu, bigode? Cory, tem prioridade. Então, nós sofrem muito, entendeu, nos bagulho aí. Cory pode entrar em favela e pá, tá ligado? Ah, meu Deus. Tá ligado? E nós que não é porra nenhuma, nós contamos em cara nenhum, copa. É, meu amor. É, pássaro. Pô, aqui há 20 dias, vieram pra metade de comando já, velho. Que era pra metade de comando aqui já. 6,2 aí, então é quanto tempo aí, cada um? Vai fazer uma semana que eu tô aqui. Pô, mas aí, só falta um dia só, só falta um dia só, que o resto de Christian, nós temos tudo já. Depois de alunos, vocês estão sabendo a hierarquia legal aí? Depois de alunos. Romano já, segunda classe. Romano. Romano? Soledade, segunda classe. Compaqtua com o que ele tá falando aí, ô, aluno? Negativo. Não, né? Hoje não consigo. Ah, qualquer reado aí, aluno. Só pra mim já notar ali na ficha, ali. Quando eu der o dia dele, aí, ele não... Ah, saudade, segunda classe. Depois, saudade, segunda classe. Ah, saudade, segunda classe. Ah, saudade, segunda classe. Aham, e depois, saudade, primeira classe, vem o quê? Aí, cabo. Cabo. Aí, aí, acertou. Próximo. Próximo. Vem cabo mesmo, aluno, ou não? É cabo, pô. É cabo, é cabo. É cabo, e depois de cabo. Sargento 2. Sargento 2. É 3, verdade, é 3. É 3. Puxa, tinha esquecido aqui. Aí depois, segundo, primeiro, e depois. Aí depois, segundo, depois, primeiro, aí depois, vem... Ah, qual que tá perguntando pra quem? Calma, calma, eu tô pensando. Tá pensando, é? Ixi, eu acho que ele tá... Não, negativo, negativo, negativo. Acho que é aspirante, aspirante, pô, aspirante. Entendi. Aí depois, oficial. Ah, chega mais o Bizonha aí, ó, pro recrutamento, ó. Cadê o Bizonha? Quer ele vir? Olha aqui, ó. Oficial subtenente, pô. Entendi. É sério, vamos repassar aí a tua ficha de hierarquia aí pro comando lá e dá um conferir. Demorou? Tô por dentro, tô por dentro. Vê se tá certo aí, tu não sei. Vê se tá certo. Você foi pra onde, cidadão? O cachorro mordeu. Vai. Vai, você tá bagunçando, hein. Pera aí. Ô, comando. O mesmo ali, ele acabou de chegar, ó. Ele tava aqui, só que o cachorro pegou ele, entendeu? Pode levar ele lá, como é que é? Eu vou tá explicando o negócio pra você. Eu vou tá explicando o negócio pra você. Você foi bem aí? Como é que foi aí? Como você acha que você foi aí no recrutamento? Fala a verdade, seria sincero. Foi bem tranquilo, foi bem mais institucional, sabe? Entendi. Você tava nervoso? Um pouco. Ah, também. Faz parte. A viatura chegou aí, ó. Vai lá, é lobo? Lobo. Quero que eu acompanhe o senhor aí? Todos os tipos, só vem. Agora deixa ele lá, deixa ele retornar. Não sei se você quer ir lá, acompanha ele. Tchau, tchau, rapaz. Não por mim, tanto faz. Aqui eles tão divididos em equipes, aí eles vão fazer umas perguntas, eles vão retornar. E aí, peraí. Obrigado. Fechou? É nóis. A em K, Lia K, C4 foi BK? Eu não sei, eu acho que não. Eu nem sei se C4 tá no C4. Peraí, BK, você tá empolgado? Ah, não entendi, senhor. Tá empolgado? Ah, tô, tô animado, tô animado aí pra... Novo desafio, né? Nossa, VTR aqui, moleque. Alve Maria. Essa aí é de bandido, viu? Opa. Fala aí, compasso. E aí, bigode? Tô mesmo. Chega aqui do meu lado aqui. Ah, diga. De boa. Então vai do meu lado, viu, bigode. Comandante bigode. Ei, peraí, eu quero caramba. Soldado, soldado. Opa, bigode. A última vez você pegar. Vai, 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 vai. O cara não quer desgrama. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pode entrar, pode entrar. Não, não, eu sou comandante da polícia, merece ir de Santa Ana no banquinho. Comandante da polícia. Essa VTR aqui, comandante, não tá muito abagunçada não, essa VTR aí? Vai, deve ir de Santa Ana. Vamos lá. Porta mala, olha isso aí, comandante. Ah, esses caras aí, aprontando besteira aí, velho. Vai, Maria, entra em seu lugar. Ih. Vai, calma, vamos ficar ligado. Vai, Maria, eu tenho que ir. Se vocês estragar minhas regras, esse negócio vai ficar pegado pra mim. Essa aqui, comandante? Essa aqui é da polícia? Essa, essa somelhante aí? Essa somelhante aí não é da polícia não. Não é da polícia não, também. É, M. Gente, vocês vão deixar no pé o nome, né? Não, claro que não. Ó, cadê o amor é a vida. Tudo homotecar? Hum, melhor aqui, eu vou ting-se aí. Vai, teu, vai, teu. Tem o cu. Ah, o... Bigode, sai da frequência 911 e entra de novo. Não sei se você fez isso. Eu não tô, não tô. É porque é o seguinte, quando você tá na frequência 911 e entra em serviço depois, tem duas frequências similares, entendeu? A da polícia e a normal, entendeu? Ah, entendi, entendi. Tá, tá. Agora... Tem um UGTM no QP central? Tá tudo certo. Você vai escutar o pessoal mudando, né? É sério. Esse tipo de UGTM é que tem. Tá fazendo o que agora, Bigode? Ahn... Pode manter a modulação central. Vocês vão abaixo ainda. Vocês tem pra rua? Pode ser, né? Bora então? O que você vai ficar manitando? Aquela lá, aquela lá no... X-Bora. Aquela lá naquele pixel lá não, viu? X-Bora. X-Bora. X-Bora já aproveita a maneira aqui. Ah, eu já achei o Vico. Oito, já arrumou, hein? Vamos lá? Vamos, vamos. Tu quer que eu peguei a VT aí, mas eu vou pegar. X-Bora. X-Bora. Não sei se você vai puxar ou se eu puxo. E pariu, teu parme aqui, não passa na rua. Pega as armas, vem cá. E aí, quer patrulhar de quê? Tanto faz pra mim, comando. Tem preferência não. Sentido central, ó. Virou a direita, vai passar em frente no... Vida de Chaves. Vai que ele pega um carro de puta pra nós. Não, mãe. Pode pegar pra mim. É, dá pra gente passar na... É no presídio que eu consigo pegar o arsenal? Ai, meu Deus. Nossa. Ai, não. Eita. Caramba. Ai. Tô aumentando os BQ do central, ó. Ai. Caramba. Ai. É, bigode. Tá desado porra, bigode. Puxa os dois. Bigode. O acelerador do carro aqui não tava muito bom não, mano. Calma aí, cara. O que aconteceu, cara? Que isso, velho? Acho que o comando desmaiou, mano. Tá na rima, bigode. Ah, não. Comando lá. Tá gemado, ó. Ué. Como assim, cara? Você até me perdeu o visual? O que aconteceu, comando? Me passa em mim, comando. Ai. Nossa. Vixe, olha o golpe de saldo vindo aí, ó. Opa. Ei, bro. Que a gente começa aí, pessoal? Caramba, tá com arrasto, mano. Azarariei, comando. Desculpa aí, o acelerador travou. Ele acha que os caras sabotou, viu? Eu sei. Ele não tá... não tá tomado. Você tá bem, comando? Você maticou? Tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem. Entendi o que aconteceu não, comando. Sério mesmo. O acelerador realmente travou aqui, hein. Que brisa, cara. Você vai precisar passar no hospital? Que eu fiquei bem zoadinho. Não, não, não. Tá ligado. O problema é nem ele e eu, tá ligado. Tá ligado. Caraca, menor. Como assim, cara? Tá, então... Os únicos locais a pegar o armamento é lá na DP, né? Construção. E... E no presídio. Presídio. Vai sair pela lateral. Mas bora lá na DP, lá que eu vou... Apera a parlamento pra dar. Tá. Eu tô pra dentro. Essa aqui é a speed, comando? Essa aqui é a speed, comando? Pode usar. Oi? Essa aqui é a speed, né? Posso tirar. Pode criar. Eu, por exemplo, caso eu for patrulhar, vou poder patrulhar nesse speed aqui, ou vou ter que fazer curso, alguma coisa do tipo? Então. Essa aqui é essa aqui aqui, essa viatura de unidade. Aí você não poderia. Passando em frente a um, você pode fazer todos vários, né? Eu não posso. Não sei não, né? Entendi. Aí eu usaria qual o padrão? Passando em frente a praça... Eu acho que é a maioria. Só viaturas de unidade que não pode. Que é a Sierra... Tipo de ETM, né? Entendi. Agora as demais viaturas você pode comprar. Que é o CL. Fica vira comando da Core, hein? É que eu acho que todas as unidades já tem seus comandos. Tipo... Precisa aprender um pouco mais. Vai ser da hora essa evolução que a gente vai ter na polícia, tá ligado? Vai ser um modo de maneira. Tô hypado com esse daí, ó. Tem... Tem a possibilidade de ver? Trinta e sete. Tem, tem. Só serve o GPS aí, você seleciona um Steve aí na marcação. Ah, entendi. Ah, interessante. Esse locão quer morrer? Você viu? Começar o patrulhamento ostensível, hein, família? Oh, mano, eu não sei que todos os seus comandos. É, tamo falando que um... Um inscrito aí tomou chazão e não voltou ainda. Dois que tavam lá? Os inscrito. ... ... Ursa, dá a volta. Ele foi pela ponte. Ok, tirei. Voltou, voltou ele. Aqui é... A chance a DP é um pouco longe da cidade, galera, vocês não acham não? O maior, o principal ruim dela é isso Já me mostra lá onde pega que eu não lembro indo daqui, viu, comando de cofre Ele tá parado aqui, ele não saiu daqui, viu? Ele tá parado e escondido, ele não saiu daqui Positivo, 360 na região Passando as pontes ali, GTM, que consegue Sobe o primeiro elevador, direito a troca de roupa Deixa eu já usar esse outro mochila aqui, família Tá pausando um De boa, tá só num código zero aí Positivo, a gente vai ter uma brincadeira daqui Quem que é esse aqui, ô? O seu bigode Opa, seu bigode Esse é o grande padir, né? Caramba, eu fiquei pelo cabelo, é? Aham Tá complicado Tá, então eu pego a 5-7 aqui, né, comando? Pode pegar É 5-7 ou é a Glock? Não, é a Glock Só que tá a mesma coisa, né? Não tem diferença na delta, não Tá Pode ficar tranquilo, vou ter isso Cadê? O que é que tá? Eu vou ver Vou fazer a liberação da coxa de PT-9 mesmo Aí Glock Taser, né? Positivo Pode pegar o escopo aí Acho que não tem necessidade Não, não Ah, Hamilton Positivo Ai, calha, cara O que é que é? Deixa eu ver O... O... O comando Teve uma situação lá na... Na lojinha Que eu não consegui pegar o QRA dos oficiais Pra fazer o relatório Tem algum problema Só botar o relatório lá E depois eu voltar a lista com o QRA? Sempre lá De boa Fazer no info da Core, né? Posso ver Quer o de papel dele pra gente? Bora Mano, por que que essa mina só fica aqui na DP? Eu não sei, tá ligado, troca? Eu tô ouvindo a voz dela aqui de novo Não sei se é uma amiga do Comora, amiga da Sierra Não, mas aí não, mano Tu não vai conseguir o cara não, mano Ah, caralho Quero ele pegar Colete? Ah, tem que pegar colete também, né? Eu vou... Eu vou envisar para a mochina pra caralho Liqui para o papo mágico Ah, é automático, dá pra levar mais, né? Interessante Ah, caralho Pera teu QRA aí, ô, estive Opa, o sublime Rapaziada, me chamou de WS, é isso? WS? Pode crer Positivo Acho que ele é a mesma potente que eu Que ele está com a mesma opina, tá vendo? Eu acho Tenho certeza, né? Vou dar até primeiro tenente, segundo, sei lá Você pode pegar um SMG MP5 também, também pode, comando? Pode Permitar MP5, pode contar Ó, deixa eu pegar lá Vou pegar MP5, mano Porque MP5 eu acho que é o fluxo Alguma das senhoritas aí querem mochila? Sim Eu quero Você quer, ô, Alana? Pega aqui, ó Em cima aqui, ó Pega ali Joguei aqui, ó Muito obrigada, viu? Por nada O que você vai comprar, tá? Eles ainda não assinaram sua carteira? Só SMG Tem uma tia, ele tá aqui deitado Vem pra cá Ah, eu não consigo ver É porque você já tá com uma, não tá? Baixaram o cara da SMG Aham Negativo, ele saiu, pô Só dá pra usar uma Ô, melhor Comanda Nacional aqui, ó Não entendi Comanda Nacional Ah, não entendi de novo É o nosso, será que a rádio tá alta? Aham Sai já Aqui Aqui o 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 baú, tá? Você coloca as apreensões aqui, tá? Apreensões, coisa do tipo Você vai colocar aqui Pode vir aqui Entendi nada O que ele falou, vai Boa noite Boa noite É, velho Mano, não entendi o que ele falou, vai Opa, fala comigo, meu querido O PEio Não pode passar o O PEio O PEio OU É, VAI O PEio O PEio O PEio O PEio Compramos um carro no buguexote No e-shop dele Fala! Vocês vão ter que sair de perto aí pra me pegar aqui Rapidão Ensina ela aqui formação Tá quase um incêndio o bagulho e tá... Eu já tô... Eu vou ter que ir Se termina pra mim Tá Minha máscara ia ficar muito da hora Acho que esse aqui é o Viga Acho que esse aqui é o Viga É o Viga Viguinha do a massa Nessa aqui comando Você vai querer ir de P2? Pode ser, tanto faz Preferir ir de P1 né Acho que nenhum comando é da Core Acho que nenhum comando pode usar o Viga Da Core Meio que bagulho eu digo Eita Nossa Nossa Acho que é isso mano Mano aqui pra mim vai estar tranquilo Meu Deus Nossa senhora Eita comando Meu Deus Meu Deus do céu Minha alma ficou na DP Minha alma tá parada também A minha agora tá parada também Eu acho que ele foi mano Eita caramba É Fodeu 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 Deu ruim? Você foi né? Deu ruim velho É você foi eu acho Tô com mil milissegundos na cabezinha É, tô vendo Só deixa a gente em cima do monte de chile de aqui Vai estar tranquilo Ô bigode qualquer coisa eu acho que minha alma tá aqui na DP já Eu pego um carro pra nós aqui Não demora Vai todo mundo Acho que a cidade caiu família